Dentre as cinco habilidades da inteligência emocional, o autocontrole, o autocontrole emocional é uma que é fundamental para que você possa se desenvolver, para que você possa estabelecer um bom relacionamento com as outras pessoas. E esse é o nosso papo de hoje. Como está o seu autocontrole emocional? Você é uma pessoa que se controla ou explosiva? Você é uma pessoa que efetivamente consegue direcionar a energia das suas emoções para onde você quer e deseja ou você é dominado pelas suas emoções? Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a se tornar um gestor ou gestora extraordinária da saúde. O líder que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva o seu time ao sucesso. E um fator importante no processo de liderança e dentro do mundo que nós vivemos cada vez mais informatizado, cada vez mais tecnológico, a inteligência emocional é um ponto que vai fazer a diferença. Na verdade, já faz a diferença no desenvolvimento profissional e na vida das pessoas. O autocontrole emocional, que é uma das cinco habilidades da inteligência emocional, é fundamental. A primeira é o autoconhecimento. A segunda é o autocontrole. A terceira é a automotivação. A quarta é a empatia, a capacidade de se relacionar e entender o sentimento dos outros. E a cinco, a capacidade de fazer relacionamentos interpessoais. O autocontrole dentro desse conjunto da inteligência emocional tem um papel fundamental. Afinal de contas, quantas pessoas você conhece que se desesperam quando tem uma mudança? Quantas pessoas você conhece que qualquer sinal de sair fora do programado, do que ela planejou, ela se desespera, ela se descontrola? Quantas pessoas você conhece que simplesmente, num momento de relacionamento, num momento que deveria estar ali conversando com as pessoas, ela vem estressada, esgotada, às vezes gritando, praticando assédio moral? Quantas pessoas você conhece que fazem isso? E isso é justamente a falta do autocontrole emocional. O que é o autocontrole emocional? É a capacidade de você reconhecer as emoções que você tem, quanto você está tendo. É o autoconhecimento. E o autocontrole é a capacidade de você direcionar a energia dessa emoção pra onde você quer. Você não ser dominado pela emoção. Ah, Roberto, eu vou virar robô. Não, você não vai virar robô de forma nenhuma, muito pelo contrário, você vai virar uma pessoa normal. Porque não é normal, não é aceitável você sair explodindo. E quando eu falo explodindo, não é necessariamente explodindo, gritando. Tem gente que explode pra dentro, tem gente que se fecha, tem gente que encolhe. E isso é tão prejudicial quanto explodir. Talvez até mais, porque você afeta aí o coração. Mas as duas reações extremas que eu estou falando, e entre uma e outra tem 50 tons de cinza, elas são prejudiciais à sua vida, ao seu desenvolvimento pessoal e profissional e à sua saúde, inclusive. Olha aqui como essas ações comprometem o seu relacionamento. Como não falar, como não dialogar, como não conversar, compromete os seus relacionamentos e o resultado que você entrega na sua vida, ou recebe na sua vida, entrega na sua organização com a sua equipe. O autocontrole emocional é fundamental pra que você estabeleça relações empáticas e não tendo que ficar pedindo desculpas toda hora, a cada pessoa, a cada momento, por um descontrole que você teve. O autocontrole emocional é fundamental pra que você, pra que as pessoas tenham confiança em você. Pra que elas possam saber que você tem o domínio das suas emoções e num momento de explosão pra dentro ou pra fora, você não vai expor o que não deveria, falar o que não deveria, porque se descontrolou. O autocontrole emocional é fundamental pra que você estabeleça com a sua equipe uma relação de liderança positiva, construtiva, bacana. Então, como está o seu autocontrole emocional? Como você está na gestão das suas emoções? Você está tratando isso? Você está conversando com as pessoas? Você está efetivamente expondo o seu ponto de vista e ouvindo? Ouvir é importante? E se controlando? Ou você simplesmente acha que você é do jeito que é e cada um que tem que lhe aguentar do jeito que você é? Porque se o caminho for esse, o topo está chegando. Então, é importante desenvolver inteligência emocional se você quer efetivamente se tornar um líder, se tornar um gestor extraordinário que você pode ser, que você nasceu pra ser, que você merece ser e que a sua empresa, a sua organização precisa, a sua equipe precisa que você seja. Então, lembre os cinco pilares da inteligência emocional. Autoconhecimento emocional, autocontrole emocional, automotivação, empatia e relacionamentos interpessoais. Essa é a base de uma carreira de sucesso na liderança na saúde, tá bom? Já sabe! Você já está inscrito no canal? Então, clica aí, já aproveita se você não está inscrito, clica aí, se inscreve e liga o sininho pra toda vez que sair um vídeo novo eu mandar um aviso pra você, tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.